Olá, boa tarde. A entrevistada do Amazônia Mulher de hoje é natural da Ucrânia e começou seus estudos no violino aos 7 anos de idade. Ela graduou-se na Academia Nacional de Música, Davi Elorúcia em Música. Ela já está em Manaus há 17 anos e é violinista da Orquestra Amazonas Filarmônica. Hoje eu vou conversar com Irina Leibica. Seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher, Irina. Obrigada, Paulo. Prazer em mim. Boa tarde. Irina, você já está em Manaus há 17 anos. Por que a gente te trouxe aqui para a nossa terra? Eu estava trabalhando lá na Orquestra do Teatro Bolshoi de Ópera e Ballet. E na época quando a gente estava trabalhando lá, a gente fez uma viagem para Manaus, para o primeiro festival de ópera aqui. A gente estava trabalhando aqui nesse festival. E depois desse festival eu fiz concurso. No festival eu soube que vai ser formada uma orquestra aqui. Aí a gente fez um concurso, quem queria. Passei concurso e estou trabalhando na Calharmonica. E hoje você ocupa o cargo de chefe de naipe dos segundos violins. Segundos violins. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa o que é que são caras desse trabalho. Aqui. A orquestra é formada, a orquestra sinfônica, ela é formada pelas naipes. Então, se você olha para o palco, a gente tem cordas, instrumentos de cordas. Primeiro aqui, primeiros violinos, naipe dos primeiros violinos. Depois naipe dos segundos violinos tem viola, cello e contrabaixo. Então, eu sou o chefe de naipe dos segundos violinos. Irina, você começou a ter o contato com o violino realmente aos sete anos de idade? É verdade, era seis e meio, sete anos mais ou menos. E como foi? Quem te apresentou esse instrumento? Bom, na verdade, eu tinha um tio que faleceu já. Ele era luthier, luthier de violino. Ele estava fazendo instrumentos de cordas. A esposa dele era violinista. Ela é professora de violino até agora, uma das melhores. E eles tinham uma filha, que era minha prima. E ela que começou a estudar violino na idade de sete anos. Ela era um pouco mais velha do que eu. Quando eu vim, eu queria também fazer isso. Os meus pais não tinham minha escolha. Eles me botaram numa escola de música. E, na verdade, o meu tio, ele me acompanhou pela minha toda vida inteira, alinhando. Depois que você terminou os seus estudos, você foi fazer um curso técnico. Primeiro, a escola de música. É assim que estava funcionando no antigo União Soviética. Então, era a escola de música por sete anos. Depois, eu tinha a possibilidade de ter um ensino médio especializado, só de música, quatro anos. E depois, era para entrar já numa faculdade. Porque eu entrei numa faculdade da Bielorússia, em capital da Bielorússia, em cidade de Minas. Aí, você está formada já. Você foi de que lugar da Ucrânia para Bielorússia? Exatamente. Eu fui da Ucrânia a oeste para a Bielorússia. E seus pais sempre te apoiaram? Música foi o que sempre você quis fazer? Quando eu decidi, mais ou menos, com 12 anos, quando eu decidi fazer música, fazer violino mesmo, eles me falaram assim, mais ou menos. Olha, Irina, é um trabalho muito difícil. Você pensa bem antes de ir para lá. Porque, olha, a gente pode apoiar você em engenharia, física, outras coisas. A gente pode ajudar. Mas, em violino, a gente não consegue ajudar de jeito nenhum. Só que, como eu já decidi, eu tinha total apoio deles. Irina, foi muito difícil a decisão de vir de um outro país, um país tão distante da Europa Oriental, aqui para a América do Sul, no Brasil, de mão da Amazônia. Como é que foi essa história? Eu participei do primeiro festival da ópera aqui, então eu não fui para um lugar desconhecido totalmente. Então, já estava trabalhando um mês no Teatro Amazonas, já sabia o que é o Teatro Amazonas, sabia mais ou menos o que é Manaus. E era recém-casada. E a gente decidiu que seria uma interessante aventura para a gente também. A aventura que já durou 17 anos. Então, foi assim. E como é liderar uma equipe que você, especificamente, é chefe de naipe dos Segundos Jorunos, como você já falou? Como é passar o seu conhecimento a outras pessoas? Bom, na verdade, a equipe não é tão grande. Eu tenho 11 pessoas junto comigo, no meu naipe. E é muito legal, e muito interessante. Eu sou pessoas muito dedicadas à música. Então, não tenho problemas. Você tinha alguma referência de músico violinista aqui do Brasil, no seu país? Ou já as referências musicais que vocês tinham, que você tinha, era de lá ou era, enfim, de outro país? As referências são de lá. Eram de lá. Agora, eu já conheço muitos músicos aqui, que participaram de apresentações com gente, como a Amazônia Sul-Harmônica. Mas, na época em que eu estava estudando, as nossas referências eram violinistas da Rússia mesmo, da União Soviética. E hoje, tem alguém que você possa dizer que você se inspira como instrumentista, violinista? Bom, tem muitos que eu comecei a falar. Não sei dizer um som. Olha, hoje nós estamos conversando com Irina Gleibica, ela que é violinista, chefe de naipe da Orquestra Amazônia de Pilarmônica. Você não sabe aí que a gente vai pra já já com muito mais Amazônia Mulher. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri